E aí galerinha, beleza? Olha só que bonito esse FH, hein? São 420, Volvo Da TNT Italiana Da Serviço da Poste Suíça Olha lá Muito bonitão, hein? Chique bacanizado Legal aquela gradinha prateada Lá na frente, ó E em cima ficou muito bonito, hein? Caminhãozão da hora Carretinha, pneu, single Olha lá O nome do cara é Roger Muito bom Roger e o parceiro dele é Passi Bacana, hein? Bonitão Olha os faróis Esse farói da Volvo aí é muito tesão, hein? Eu acho massa pra caramba Gostei Tá descarregando aí o material Do correio aqui da Suíça Chique bacanizado, hein? Olha lá Volvão FH 420 Pode Beleza, galerinha? Gostaram aí? Dá um joinha no vídeo, então Se você que curte o Volvo aí Dá um joinha aí pra nós Beleza? Tchau 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 Obrigado.